Nesse vídeo nós viramos os Mugiwaras de One Piece Nessa jornada tivemos que pegar o Black Lag, evoluir a Gomu Gomu no Mi e fazer a True Triple Katana Quer ver essa aventura? Então já se inscreve pra mais vídeos assim que tá muito épico Hoje o nosso desafio tá insano, porque a gente vai pegar level 700 galera, só com o trio monstro né O Luffy, o Sanji e o Zoro Ai velho, e tudo calvo tá, porque o verdadeiro One Piece são os cabelos que a gente faz pelo caminho Mas beleza, vamos começar aqui a upar E eu já vou aqui fazer galera, a primeira missãozinha hein, tá todo mundo upando, todo mundo já separou aqui organizadinho Só por enquanto, porque depois a gente vai ter que farmar e boss né galera, senão vai ser impossível ficar cada um em um minion E level 10 galera, agora sim eu já vou ajudar aqui os outros calvos mano, a upar hein, você tá que level Zoro? Eu já tô no 9 já Tá no 9, beleza, beleza, falta então agora o Sanji também Vamos pra próxima ilha véi, simbora, já deixa eu pegar aqui o barco, venha companheiros Porque agora acharemos o One Piece Aí, já tamo chegando galera, olha só esses rostos, não, não, tá muito bonito, sinceramente, a gente tá chique tá E eu já vou completar aqui a minha primeira missão hein Ó, eu vou roubar os mamacos de todo mundo aqui hein, não vai sobrar é nada galera E o boss tá liberado galera, vambora mano, reboca ele, reboca o rei mamaco Nossa, agora vai ser a melhor parte, simplesmente isso E deixa eu subir aqui, é horrível, não tem estamina mano Olha isso, é o bonde aqui ó, nossa já tomou de tudo calvo tá galera Ai mano, a tropa do calvo aqui vai iniciar o farm Aí, finalmente, chegou aqui agora o bonde, mano ó, o Sanji tava ali atrasado, mas relaxa que agora vai começar Ó não, o Zoro já tá de habilidade cara, caiu na água, meu Deus mano O Sanji já vai abrir galera, nossa eu tô arrastando ainda o gorilão pra vocês Calma, vocês tem que dar dano nele hein, não pode esquecer O Sanji ali tá com dificuldade mano, é um click dash Bom, aqui o Zoro já deu bastante dano, será que o Sanji já tem tudo velho? Tomara que sim hein, ó não vou nem arriscar, boa, boa Foi, acho que agora a gente já conseguiu, cadê o Sanji pra ver se ele upou velho ó E o Sanji upou galera, boa, agora é só a gente fazer isso um milhão de vezes Vou testar agora o Zezão galera, acabei de liberar e o Zorão foi solado Não, Zoro Relaxa galera, ele foi solado pra voltar mais solador E falta só mais esse galera, agora sim tá muito fácil mano Tá muito da hora também de farmar assim Mas agora a gente vai voltar lá galera, na área que a gente tava farmando E cadê esse barco mano? Ai, me perdi Ah, o Nino pegou o barco O cara pegou o barco mano, já pilota aí então, já manda Aqui o negócio já vai ficar maneiro hein Sanji já pode comprar o Black Lag e aqui o Zoro Então mano, vamos ver aqui primeiro o Zorão Vamos pra sua Dual Katana velho Vamos duplicar essas Katanas Já fica mais sorte então, já lança o Shape das Espadas Cadê? Shape inexplicável Ó, cê é louco velho Vamos agora comprar o Black Lag, cadê? Ai mano, é o Tour mano agora, o Tour pelas habilidades Aí, é só comprar agora, tem essa portinha aqui também hein Ó, e oi, que isso mano Ó, Sanji com o cabelo versus o Sanji mano Calvo Agora sim não Ó o Drip tá? Nossa, agora a gente tá preparado pra amassar aqui o Bug Agora tá todo mundo preparado E meu amigo, vamos lá tropa Ai velho, eu tô sem dano que eu taguei tudo em stamina velho Que isso? Já lança aqui ó Nossa, agora a gente tá forte hein Cê é louco velho Eu sou o que tô mais atrapalhando aqui galera Que cada golpe Eu sou bicho pra Narnia mano Não dá Eu tô irritante aqui Sluff insuportável Só bora galera Derrotamos aqui o nosso último Bugzinho Agora vamos lá enfrentar o Yeti Só que nessa jornada Agora é a hora de todo mundo comprar o Haki, o Guepo e o Teleportezinho Ai o Bolt tá nos calvo aqui, tá ficando com o amor supimposo E nossa galera, agora o Yetizão vai ficar calvo demais Porque a gente vai juntar aqui o Haki do armamento Também o Guepo e o Teleport velho Fora que o Zoro aqui vai comprar a Brava galera A Triple Katana não é a Trui né É a falsificada aqui Mas tá bom, já, já ajuda Agora calvos, reúnem aqui, reúnem calvos Liguem os seus motores Tem que comprar aqui agora a sua espada Vambora, vem cá meu filho Aí ó, já vai comprar galera Zorão aqui agora De Triple Katana Filho Quero ver Ai, calma Ai, já é o Drip Nossa, eu vou pegar aqui o Barco Brava hein A Lancha Ninguém vai cair, eu confio E aqui em Marine Force a gente vai upar muito Porque é sinistro XP galera Porque esse Almirante dá Então é melhor pra nós né Enquanto a gente derrotava aqui galera O Boss Todo mundo dropou aqui a capa E meu amigo A gente tá evaporando esse Boss Mas bom Bora pra próxima ilha Que agora é a prisão E eu liberei o F mano Que inclusive dá esse dashzão Que não sei o que aconteceu Porque os braços do Luffy Tá muito bugado velho Ai, tá bom Aqui, chegamos Vamos lá Bond Cadê a tropa velho Vamos derrotar ali o primeiro Boss Que é a minha amiga Não perguntei falar né galera O bicho vai ser a massa Mano, vai juntar todo mundo aqui galera Cê é louco Olha isso mano É esse Boss Os dois, mas relaxa A gente já manda os dois aqui Pro Farmas também Já ganha XP mano Esse aqui é XP Volta aqui cara Cadê você? Ai, boa, boa, boa Já juntou o Pampa galera Falta só derrotar agora Mais um pouquinho A gente já volta a farmar Normalmente no segundo e terceiro Boss E já vai tá liberado galera Chefe Warden aí Próxima missão meu amigo E nossa, ele já foi a minha mira ali Mas relaxa Vamos pegar aqui de novo Rapaz, eu quero ver aqui velho Não vai tancar Já prendi ele Sancho Prendi ele, prendi ele Boa Ó, prendeu ele galera É o segredo velho Acabou pro bicho Ele tá muito largado Eu não sei se é porque Tá todo mundo enfrentando ele Ao mesmo tempo E meu Deus velho E ó, acabei ganhando até a espada dele Cara, que isso É a espadachinha aqui O Luffy Quem será que vai pegar aqui A capa do Flamengo primeiro? Ai, nossa mano Esse daqui é brabo hein Vai ser muito bom de farmar aqui Porque o do Flamengo né galera Ele dá muitas pessoas Tem que tomar cuidado com o ataque Que ele lança ao redor dele Eu já tô vendo Todo mundo ainda primeiro Ah, mas só se a gente derrotar ele né Antes disso Ah, já peguei a capa Caraca, já dropou mano Que isso O level 350 já tá chegando E vambora galera Meu Deus Tá simplesmente muito OP farmar aqui galera Com trio monstro né Faltou o Jinbe também agora galera Que ele tá também tunado tá Num anime Quem viu Ai meu amigo viu E bom A gente agora Vai começar a nossa jornada Pra conseguir o hack da observação Eita Que agora vai ficar bem mais fácil galera De verdade Beleza A gente acabou de chegar E mano Todo mundo virou da tripulação Do Barba Branca Todo mundo entrou galera Uma líder forja aqui E agora entrou em peso Vamos já ativar aqui Esse botão de Siga meus bons Ai o mestre do boxers Que isso Ele está bem escondidinho mano Nas moitinhas Nossa Antigamente eu ficava procurando demais Isso daqui E os últimos botão Aqui ó Ficam nessa árvore E também no outro Que tem uns bagulho de pedra Aqui Pronto Agora sim a gente ativou Todos os botões Vamos lá Vamos pegar a tocha Aí todo mundo ativou tudo Agora é só pegar a tocha Vamos Caraca velho Aí foi Nossa que dificuldade mano Vocês estão vendo né A dificuldade Pessoal Todo mundo aqui velho Ai ai Só errando E já vamos ajudar também aqui O Zoro pegar o melhor item de espadachim né Que é o chapéu aqui do Miyako Vambora Zoro Cadê Cadê você velho Vambora Os mistérios do deserto Mano Pega aqui o barro Ih roubei Eu buguei Entendente da terra Cadê Eu entrei no chão Cadê o cara velho O cara afundou Foi seu incumbido mano Aí apareceu Do nada o cara apareceu Beleza Vamos vamos Só desce Só desce Cadê o bonde Opa pronto A chama aqui Fala aí com ele então Pegue mano O cara vai esconder a calvície mano Ih Ah Você acha que esconderia a calvície Nunca esconde Ah rapaz Você terá que carregar Até encontrar o vampiro Ai ai Vamos botar fogo aqui então Ai velho Já coloca fogo isso daqui Pronto Vamos pegar Todo mundo pega o cálice Eita amigos Parece que a nossa reunião acabou do comissário E todo mundo vai pegar água mano Tá na hora A gente vai matar a sede daquele cara hein Ai o cara vai ficar como afogado agora Ai mano Já vai se afogar aqui Faz filhinho ó Socorro Muito obrigado Faz O cara vai morrer afogado filho Não tem como não Já recebeu logo 3 copão de uma vez Tá vamos pegar agora a missão né Do filho do rico Rampões Já pega aqui É o ricaço tá Pegou a missão do ricaço Vamos lá pra ilha do mafioso galera Tá vamos lá galera Agora é só a gente enfrentar aqui o mercenário E mano tomara que funcione pra todo mundo Apareceu Ih faltou o Nino mano Nino deu um hit Agora aqui é o segredo Dá todo mundo reset aí Ai meu amigo Ó mano como é que é Tá em xixuando o dobloxos aqui mano Jack Chan Habilidades milenares mano Ai já pega aqui então a missão agora Pra enfrentar o Shanks Aí bora mano O bonde tá reunido velho Vamos galera E freita logo o Shanks Mano Reboca ele velho Pra gente liberar o hack da observação Vai Nossa a gente tá sem eles cara Ai Logo o Sanji aqui voltou na vida E meu amigo eu quero ver Será que vai contar pra todo mundo Eu acho que não Acho que vai ter que matar um de cada vez Vamos matar um de cada vez então Pra mim foi Mas pelo menos aqui o Shanks foi ó Todo mundo derrotou o Shanks Agora é só buscar o hack da observação Que já vai ajudar aqui a farmar Porque meu amigo Tá tenso aqui Lutar sem isso Vamos subir aqui Skypia Vambora É o bonde nos careca Ai sobe velho O que eu quero agora é pegar esse hack da observação Pronto Bora subir aqui na próxima ilha de Skypia Meu amigo Tem que tomar cuidado galera Vem cá Vem cá Vem cá Vambora Vambora Ele já libera aqui ó Vamos liberar então Cadê a tropa Ai Zoom ó Xzão hein Que isso velho Entrada triunfal Vamos calar o hack da observação no Zop Vamos comprar aqui o hack da observação Pega cara Agora sim Vamos lá Fala com ele Vamos Pegou? Agora faltou Sanjão Beleza Pegou Aperta aí Ai Ai Agora tamo vendo é tudo rapaz Dá pra desviar dos ataques E upar bem melhor E por enquanto eu não peguei o Gertrude galera Nossa que raiva cara Ai meu amigo Que esse Gertrude é muito bom E level 425 Já a gente vai ir pra ilha dos tritão mano A gente tá estompando o boss Literalmente tamo farmando muito E bora lá meu amigo Falta só mais esse boss aqui E a gente já vai galera Logo pra Skypia enfrentar o Ward Mano Tomara que eu up aqui Ai mano Já bora Level 500 Vocês também tão? Então tá suave véi Bora bora Vamos subir E nossa galera Esse é o boss mais fácil literalmente Que a gente enfrentou Porque ele literalmente galera A gente não morreu nenhuma vez mano Olha isso daqui cara Já tá cobando aqui Ninguém toma dano direito Acabou Vamos farmar no Enerxina agora E galera Eu consegui finalmente mano O Gear 2 velho Agora sim Ou o Gear 2 Agora o bicho pega Cadê o Enel aqui Que eu vou assolar ele Agora bora galera Vamos começar aqui ó Até com o C Vocês vão ver aqui Que o negócio é OP Velho Olha isso meu amigo Não 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 Agora velho Eu posso teleportar Eu solto o X Só falta a estamina né Agora eu tô potente Velho E finalmente a gente Tipo tá chegando Na última missão Galera Que é do Frank Mas antes disso Só falta um levelzinho mano Na moral Pegamos aqui Finalmente Agora é só ir pra ilha da fonte Penúltimo boss Caraca velho Vamos enfrentar ele rapidão Acaba com ele Caraca velho 691 Falta 2 levels ainda Mas tudo bem E finalmente aqui A gente vai conseguir Level 700 Galera Tamo level 698 Sancho foi a mimir Mas agora level 700 Tamo preparado pra ir Pro segundo Sia E é claro né Eu tenho que ajudar Aqui os maninhos a farmar Porque ainda eles não estão Level 700 100% Galera O Zoro se perdeu Indo pra prisão E agora só tem o Sancho Mano O cara deu reset Botou pra ele inicial Ai O cara se perdeu mano Mas relaxa Que a gente tá aqui no caminho Vamos lá Revocar o Akaino Tá acabando Agora eu quero ver O Akaino Aí é bom né O cara viu o Aninho Mano O Alkiji Beleza Vambora Vambora Quero ver Tomara que conte pra todo mundo Essa missão E galera O Zoro se perdeu Caiu A luz do cara O cara tá igual No anime Se perdeu A gente vai pro lugar E o cara vai pro outro Ai ai Completou aí Pelo menos Então vai ter que derrotar E finalmente a gente vai Pro segundo Sia Galera Agora está na hora Todo mundo clicando E agora A gente tá mais perto Do One Piece Que é Os verdadeiros cabelos Que a gente faz Pelo caminho Mas é isso galera Chegamos aqui no segundo Sia E se vocês quiserem Mais um vídeo aí Da nossa jornada Dos calvos Em busca Do One Piece Comenta aí velho Porque o negócio Foi bem da hora E o Pamo Tudo certinho Aqui Você é louco O Zoro tá até Com a Saber Cara